Noticiário Regional com Ruben Santos Os funcionários judiciais estiveram em paralisação entre as 9 e as 10 horas da manhã de hoje em frente ao Palácio da Justiça no Funchal como forma de protesto por não verem atendidas as suas reivindicações. O secretário nacional do Sindicato dos Funcionários Judiciais, António Albuquerque, indicou que atualmente existem 145 oficiais de justiça na Madara mas deveriam ser 160. Aqui na região nós temos, neste momento, 145 oficiais de justiça deveriam ser 160 a agravar essa situação. Nós temos vários colegas que estão de baixa médica prolongada porque a idade já começa a avançar, as doenças aparecem e, portanto, já não são os 167, já são menos os que estão efetivamente ao serviço. Mas o quadro da comarca também está subdimensionado porque para a comarca funcionar devidamente deveríamos ter mais 20 a 30 oficiais de justiça nomeadamente nas áreas do Ministério Público e da Família e Menores que são aquelas que, por acaso, até são aquelas que mexem mais com o cidadão que são aquelas em que as pessoas recorrem mais para resolver pequenas situações seja delitos, seja a questão da Família e Menores que são pessoas muito sensíveis e não há preocupação da tutela em resolver estes problemas nestas áreas. A necessidade de promoção na carreira e os baixos salários são as duas reclamações mais vincadas por parte destes profissionais. Nós temos colegas há 20 e tal anos na carreira que nunca tiveram uma promoção que fosse já não há promoções há imensos anos. A gente sabe que não é possível, são centenas de promoções, a gente compreende ou seja, é possível e efetuá-las todas de uma vez só mas pelo menos começar a fazê-las fazeadamente e até agora nada, nada. Existe um silêncio ensurdecedor por parte do Ministério da Justiça. A senhora Ministra da Justiça, não sei o que é que ela pretende para os tribunais não se vê nos tribunais, não fala com quem trabalha nos tribunais tivemos uma única reunião há mais de um ano, quando tomou posse apenas para tomar cumprimento, para uma tomada de cumprimentos e de apresentações disse que iria resolver a questão, estas questões que agora falei de forma rápida, disse que iríamos ter em breve um novo estatuto já passou mais de um ano, a senhora Ministra não dá sinais de vida tem dito à comunicação social que está tentado a negociar connosco o que não é verdade, se não estiver a negociar com os colegas espanhóis que tiveram um aumento de 440 euros por mês, porque connosco não negociou de certeza o salário de ingresso nesta carreira é de 804 euros em líquidos e portanto, este é o valor que já vem desde 1999 e o que acontece é que hoje em dia, ninguém está interessado em vir trabalhar para os tribunais como oficial de justiça o que era uma profissão antigamente prestigiante e remunerada de forma razoável neste momento é uma profissão completamente desinteressante não é atrativa, é uma profissão muito desgastante, muito complexa vão elevar a responsabilidade e toda a gente prefere ir para outros locais trabalhar, ganhar mais e ter menos responsabilidade por isso é que nos últimos concursos de ingresso para a carreira não tem havido interessados E António Albuquerque explica o porquê de não existirem interessados porque os novos oficiais são colocados nas grandes cidades do país estando sujeitos a um quase insuportável custo de vida Para os novos oficiais de justiça, normalmente são na Grande Lisboa e no Algarve onde o custo de vida é elevadíssimo como é que alguém com 804 euros líquidos e líquidos por mês consegue viver nessas comarcas, nem sequer dá para pagar o quarto de alimentação e depois para agravar a situação nós temos uma classe envelhecida temos uma média de idades que já se está aproximada dos 60 anos e não há uma inversão de forma a rejuvenescer a carreira e de forma a garantir o bom funcionamento dos tribunais portanto, eu não sei o que é que o Governo pretende parece que o Governo pretende que os tribunais não funcionem já há riscos de prescrição em muitos processos para depois justificar eventualmente a privatização da justiça e a retirada dos tribunais dos processos o que vai fazer com que os cidadãos não tenham uma justiça como deve ser pública e universal igual para todos, como bando à Constituição o que vai trazer uma grande desigualdade porque nós estamos a lutar como é que é um cidadão nós também somos cidadãos a gente sabe que se tiver que recorrer ao tribunal a gente sabe como é que os tribunais estão a funcionar neste caso, como é que não estão a funcionar os tribunais e serviços do Ministério Público estão completamente depalporados de recursos humanos neste momento não há possibilidade de tramitar os processos até em pioras e cada vez é pior a manta é tão curta que já não dá para acolher aquilo a colar António Albuquerque indicou que desde o início do ano têm sido realizadas várias greves para que exista justiça para quem trabalha pois estão a ser feitos esforços para minimizar os danos provocados pela falta de funcionários praticamente à mesma hora mas na placa central da Avenida Arriaga diante do edifício do Governo Regional decorreu outra manifestação neste caso do Sindicato de Professores da Madara Ana Isabel Alves, Educadora de Infância e Coordenadora do Pré-Escolar da Estrutura Sindical explicou aos jornalistas que desde 2005 os educadores e professores do primeiro ciclo deixaram de estar incluídos no regime especial de aposentação Desde 2005 os educadores e professores do primeiro ciclo deixaram de estar incluídos no regime especial de aposentação ou seja, eles antigamente podiam ser apresentados como não tínhamos reduções podíamos ser apresentados uns anos antes mas a partir de 2005 deixámos de ter esse regime especial e a partir daí deixámos de ter algum tipo de redução que minimize o cansaço e o desgaste da profissão trabalhamos as 25 horas eletivas temos uma componente de 25 horas e só temos uma redução de 5 horas aos 60 anos e então o SPM após vários e vários anos de luta congratula-se por a Secretaria ter enviado finalmente uma proposta que foi uma proposta em relação a estas reduções da componente eletiva para o pré-escolar e para o primeiro ciclo No entanto, ao contrário do que nos foi dito nas reuniões de negociação com o Sr. Secretário a proposta continua a ser altamente injusta para os educadores e professores do primeiro ciclo porque ao contrário do que está no Instituto de Carreira Docente que os outros docentes têm uma redução logo de 2 horas aos 50 anos esta proposta só vem para pôr uma hora de redução aos 50 Por isso, a educadora deixa bem claro o que é exigido As mesmas reduções que os colegas dos outros ciclos têm ou seja, reduções iguais para todos são 2 horas aos 50 2 horas aos 55 e mais 4 horas aos 60 Agora segue-se novo o encontro com o Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho para que o governante possa redefinir os critérios Vamos entregar novamente o nosso parceiro para que ele reflita e nos envie uma proposta que altere, que reverta esta situação da proposta inicial que inclua mais uma hora de redução aos 50 anos tanto que ele nas reuniões de negociação até falou que poderíamos ter uma redução mais cedo aos 45 o que não foi, o que não apareceu nesta proposta Podia minimizar o desgaste Podíamos começar mais cedo porque nós trabalhamos mais horas do que os outros setores e com crianças muito pequenas o que nos dá um desgaste físico e psicológico muito grande aos 60 anos trabalhar com bebês é muito complicado Ana Isabel Alves admite que a nível nacional os colegas não têm qualquer redução mas também garante que não será isso que impedirá os mais de mil educadores e professores do primeiro ciclo de lutarem por maior igualdade na Madeira O Porto do Funchal é a décima infraestrutura ou portuária da Europa com maior nível de poluição associada a navios de cruzeiro segundo um estudo da Associação Ambientalista Zero O de Lisboa é o quinto mais poluente O top 10 dos portos europeus com maiores níveis de poluição associada a navios de cruzeiro é liderada pela cidade espanhola de Barcelona seguindo-se Civitavecchia em Itália Pireu na Grécia Palma de Mallorca em Espanha Lisboa Hamburgo Southampton Mykonos Santorini e por fim Funchal Se quisermos ordenar por definição ultraperiférica a Madeira fica em quarto lugar na lista de ilhas com os portos mais poluentes No décimo lugar desta lista o porto da capital madeirense registrou 96 escalas de navios de cruzeiro em 2022 um aumento acentuado relativamente a 2019 altura em que registrou cerca de 75 escalas o que contribuiu para elevar os níveis de poluição atmosférica levando a integrar o top 10 dos portos mais expostos à poluição por óxido de enxofre quando antes ocupava a 15ª posição Segundo o estudo em 2022 os 218 navios de cruzeiro que navegaram na Europa emitiram mais óxido de enxofre do que o equivalente a mil milhões de carros Pedro Fino assumiu ontem o compromisso de apoiar a população do Jardim da Serra em especial os agricultores cujas cerejeiras foram fortemente afetadas pela passagem da depressão Oscar pela Madeira numa festa em que pouco ou nenhuma cereja havia para vender o secretário regional dos equipamentos e infraestruturas garante que o levantamento dos estragos e a consequente ajuda será feita muito em breve nem sempre os tempos são fáceis nós antevíamos um ano bom de cerejas mas infelizmente as chuvas que se restaram nos últimos tempos criaram dificuldades mas o governo regional está bem consciente e atento das vossas dificuldades dos vossos anseios e por isso mesmo já se encontram técnicos do governo regional através da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural no terreno já a avaliar os prejuízos na passada quinta-feira também no Conselho do Governo levámos a Conselho do Governo uma resolução que atribui que define as regras de atribuição desses apoios portanto tudo estamos a fazer para vos apoiar na vossa atividade e para futuro podem contar com o apoio incondicional do governo regional O governante respondia às preocupações manifestadas instantes antes por Valentim Marcelino o Presidente da Junta de Freguesia do Jardim da Serra lembrou que as cerejeiras não aguentaram 24 horas de chuva intensa há pessoas que vêm aqui a esta festa e dizem mas não há cereja claro que não há cereja porque veio o chamado Oscar veio e comeu-as primeiro e depois eu costumo dizer o Oscar não veio sozinho veio o Oscar depois veio a mulher do Oscar que estava chateada com ele e passou também por aqui tivemos 24 horas a chover nesta freguesia e a cereja não aguenta água 24 horas por isso lamentamos e esperamos que para o ano estaremos cerejinhas aqui a vender nesta festa o nosso âmbito e a nossa ansiedade é também fazer com que não se muda para outra árvore de fruto senhores agricultores vamos todos apostar na cerejeira porque é o Jardim da Serra é a terra da cereja e vamos continuar mantendo e se precisarem de apoio passem por mim ou passem no Cediza Quinta Leonore nós lhe daremos apoio cerejas à parte com a conclusão da Via Expresso é agora mais rápido entrar e sair da freguesia o Autarca pediu contudo para se sentar à mesa com o Governo Regional e delinear uma estratégia para evitar que esta nova acessibilidade acelere a fuga dos fregueses temos novamente mais uma porta de entrada a esta freguesia e eu costumo dizer espero que seja uma porta de entrada e não uma porta de saída nós temos que manter a porta aberta para trazermos pessoal para o Jardim da Serra e não abrir a porta para sair mas Sr. Presidente da Câmara e Sr. Presidente Sr. Secretário em representação do Sr. Presidente do Governo nós eu estou incluído temos que sentar e estudar um método para que isso aconteça mantenhamos o nosso povo no Jardim da Serra e que não pensem em investir fora da freguesia porque hoje estamos mais perto do Funchal mas também as pessoas do Funchal estão mais perto de nós e por falar em acessibilidades Valentim Marcelino aproveitou a deixa para deixar outro pedido neste caso a ansiada ligação em túnel com o Corral das Fraras nós costumamos dizer que aí eu gastei X naquela obra agora muito de parte que vamos gastar no decítio é verdade o dinheiro da junta de freguesia não estica eu acho que também o dinheiro do governo é idêntico não estica tão bem mas não custa nada perder Sr. Secretário eu quero ir tomar uma ginginha fresca ao coração da ilha como diz o meu colega Celestino e queria ir ao Corral das Fraras e não ter que passar por conselhos vizinhos Sr. Presidente da Câmara Sr. Secretário vamos todos dar as mãos e unidos fazer com que um dia também já prometido o Sr. Presidente do Governo e eu sei que o Sr. Presidente não é de falhar e irá concluir esta ligação que é a ligação do Corral das Fraras ou Jardim da Serra ou vice-versa como quero chamar é uma ansiedade do povo do Corral das Fraras é uma ansiedade do povo do Jardim da Serra e é uma ansiedade dos Câmara Lubenses Sr. Presidente da Câmara eu acho que também é uma ansiedade sua Pedro Fino garantiu que o projeto está a ser desenhado e será apresentado no próximo ano nós estamos a trabalhar para que isso se concretize evidentemente que não sabemos quando irá ser possível mas se não começarmos a trabalhar nunca será e portanto já estamos a trabalhar no projeto irá ser apresentado no próximo ano no próximo ano irá ser apresentado esse projeto é um projeto importante para a Câmara de Lubes que liga todas as juntas de freguesia à Câmara de Lubes e portanto é um projeto muito importante e consolida esta promoção de coesão social e territorial que tem sido a panágio dos sucessivos governos regionais desde o início do processo autonómico até os dias de hoje pedidos e promessas que marcam uma festa da cereja sem fruto no jardim da serra os preços dos combustíveis sofrem a partir de hoje um agravamento de 4 cêntimos por litro os preços máximos de venda foram fixados na sexta-feira em Portaria pelo governo regional que estabeleceu no caso da gasolina super sem chume 95 um aumento de 3,8 cêntimos assim cada litro de gasolina sobe dos atuais 1,60 euro para 1,64 euro quanto ao gás óleo cada litro de diesel abastecido passará dos atuais 1,31 euro para 1,35 euro que sentimos 5 cêntimos Legenda Adriana Zanotto